Oi todo mundo, hoje eu vou começar um vlog Eu não ia fazer esse vlog, mas aí eu falei lá no twitter Inclusive, me siga no twitter É... Arroba SOSDeb Twitter.com.br SOSDeb E aí eu falei lá, gente, eu vou fazer... Hoje eu tenho um evento pra ir Mas eu acho que eu não vou fazer vlog, porque já tem muito vlog no canal Aí todo mundo, não, Deb, faz, faz, faz Então eu vou fazer, só que eu vou tentar postar Mais tarde, assim, tipo, alguns... Umas semanas Alguns dias a mais pra não ficar tanto vlog no canal E não ter tanto conteúdo, sabe? Então hoje eu tenho um evento Da Carmen Steffens Que é da coleção Nova Eu não sei direito, mas não vai ser coquetel só Vai ser um evento mesmo E é às 7 horas, agora são 5 horas E eu não tô nem me arrumando E eu demoro 10 mil anos pra me arrumar E é tipo, não é longe da minha casa É tipo uns 15 minutos Sem trânsito, mas, né? Porto Alegre, 7 horas Com chuva, tem trânsito Então, eu tô aqui Gente, vou mostrar pra vocês a bagunça que tá no meu quarto Isso aqui É algumas das roupas que eu comprei na... Forever Na Forever's Como a gente tá falando Forever's E aí Eu vou botar um vestido Esse aqui, ó Eu vou botar esse vestido aqui que eu comprei lá Ele tem uma manguinha, assim Gente, ele foi... Foi assim, ó, um achado Acredito eu Que até eu postar esse vlog aqui Eu já vou ter postado as minhas comprinhas Da Forever Então eu vou deixar linkado aqui embaixo Pra vocês conferirem Porque foram comprinhas demais Mas eu não gravei ainda Então Esse aqui Foi 60... Era 63 reais E eu paguei 40 reais Gente 41,90 E é um vestido Que aqui em Porto Alegre Tu não acha por menos de 100 reais Nenhum desses vestidos Nada do que eu comprei Tu não acha menos de 100 reais aqui Tu acha, mas 103 109 90, sabe? Nada menos de 100 reais aqui Eu tô apaixonada por esse vestido Eu vou com ele E ainda não sei o sapato que eu vou Ah, e hoje eu recebi um sapato da BBC Que veio nessa caixa Só o sapato não tá, ó Dos BBC calçados Com uma cartinha sobre o concurso Não sei quando eu for postar esse vlog Mas Se eu tiver no concurso Vota em mim E eu ganhei Recebi esse sapato aqui, ó Gente, ele ficou Quando eu vi assim Eu falei Ah, não é tão bonito Mas quando eu coloquei no pé Ficou muito bonito Meu pai amou esse sapato Meu pai é aqueles homens Que gostam das mulheres De salto, cabelão, sabe? Daí eu botei esse sapato Ele disse Ai, com uma unha pintada de preto E ele adorou E ficou bonito no pé É... E eu vou produzir um look bem legal E tá dando jogo do Brasil Gol de alguém Do Neymar Porque, né Tem outra pessoa que faz gol nesse time Não Mas é isso Agora eu vou escovar os dentes Fazer minha sobrancelha Que tá Olha o cocô que tá Tá uma de um jeito Cada uma de um jeito E vou fazer babyliss no cabelo Ele tá natural, tá, gente? Então não repara E... Eu vou fazer o vídeo do óleo de rícino Que eu tô louca pra clarear mais meu cabelo Mas eu quero fazer primeiro o vídeo do óleo de rícino Porque... É pra ver quanto que cresceu da raiz, né? Mas a hora cresceu bastante, gente Mas é isso Já tem muito tempo dessa parte Depois eu volto aqui Tô saindo do meu quarto E agora eu vou dar tal pra family Tchau, mãe Eu ligo qualquer coisa, tá? Ela termina às 11 Mas eu acho que a gente vai vir antes Porque é rapidinho Tá muito lindo Obrigada, mamis Mamis, tá passando roupa Beijo, mãe, te amo Tchau, pai Tchau, filho Agora é uma orquestra Tá, deixa eu ir passar Sai, 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 sai Agora eu vou pegar o carro Já deixei aqui na rua E vou passar na Cíntia Pode deixar Tchau, mãe E fiz Fiz Miracurl No meu cabelinho E essa capinha aqui, eu tenho que segurar ela Que é um saquinho Tenho que segurar essa capinha Mas é isso, gente, eu tô saindo de casa Estou atrasada Mas vou tentar É porque lá não tem quase lugar pra estacionar, sabe? Daí eu tenho medo De não conseguir Achar um lugar pra estacionar Mas É isso Até daqui a pouquinho Então, gente, chegamos no evento E tá Cheinho, a gente veio aqui pra rua porque tá quente lá dentro E foi difícil de achar um lugar pra estacionar Mas achamos E eu vou mostrar mais ou menos o look pra vocês Eu tô com um vestido que eu comprei na Forever Porque a Forever é muito legal Comprei esse chapéu lá também E usei esse vestidinho aqui E botinhas que são... Não sei a marca, não lembro mais Eu comprei na Paquetá E o cabelo E o cabelo Eu fiz o Miracurl Hã? 40 E... não A Cíntia tá aqui Dá um oi, Cíntia Oi, todo mundo E eu fiz meus caixinhos E eu fiz meus caixinhos no Butaco Miracurl Lá da loja Buena Beleza E código desconto SOSDeb Que aí vocês tem desconto Qualquer compra lá Tem bastante limita Um monte de coisa E o Marcos Esse é meu free-end E ele sempre vai nos eventos comigo Ele sempre me localiza Em Porto Alegre Ele sempre me dá uma guia Assim, é meu GPS ambulante Gabriel Pra que o GPS tem, né? Gabi, não chega nos eventos Se não for comigo Não chego E olha, eu não chego Salva vidas E é isso Agora a gente vai dar uma porta aqui Vou mostrar um pouquinho pra vocês E daqui a pouco a gente vai voltar Dá oi, tchau, tchau Quer dizer, né? Então, gente Aqui a luz, né? Pra quê? A gente já foi lá no evento Vocês viram o pedacinho Cintia está aqui O meu amigo Oi, todo mundo O meu amigo Marcos Vai gravando aí Porque eu tenho que ir dirijo Fui Ó, a pessoa com o dedo na mão Eu tenho que ser fácil Aí meu amigo Marcos Já deixei ele em casa E aí deixei um beijo pra todo mundo É uma boa câmera, bem Tirei o chapéu Porque, né? A gente pegou uma chuva Conta da chuva Conta da chuva Ó Triste A gente pegou a chuva Mas a gente ganhou umas Uma bolsinha É, a tua outra aí Uma bolsinha de pano Aham Aqui, ó Vou mostrar Vou aparecer É uma bolsinha de pano Mix de estampas Ó, mostrei Olha o negócio aqui dentro Tu chegou a ver? É as revistinhas Ah É um mix Muito bonitinho Eu fiquei rezando E eu sim Você deve te ver Aparece com a mulher Isso, muito bem Aparece com a mulher Eu fiquei rezando Que fosse um kimono Com essa estampa de flor As loucas do kimono A gente tá muito igual A gente tá louca Da botinha Do chapéu Do vestido Do vestido Acho que a gente combina muito Em vestido floral Que a gente gosta escuro É E preto Tudo que é escuro Ela gosta, né? Chapéu Kimono E botinha Ah, e o cabelo assim É Cabelo cachado Né É isso É gente Então é isso gente Eu acho que o vlog Não vai acabar aqui Até que nem em casa Mas ficou curtinho Eu acho que você prefere assim Não ficar tão longo Essa chata aqui falando 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 E eu apresento outro vlog Agora Eu sou participação Garantida Garantida Já faz parte do vlog Já É um acessório Eu sou a nova Colaboradora dos vlogs Né E é isso gente Depois a gente volta Sim, dia não volta Eu volto Então manda um beijo Pra todo mundo Tchau Posso desligar? Sorte Ui Ui, não consigo Cheguei em casa gente Espero que vocês tenham gostado do vlog E que não foi assim Um vlog muito comprido Muito chato Espero que você tenha gostado E vista um pouquinho De como é que é Os eventos Pelo menos aqui em Porto Alegre Não é aqueles baita eventos E o Kiko está aqui Tentando fugir E o Kiko está chovendo Kiko Está chovendo E é isso gente O meu look eu mostrei pra vocês Que eu estou de 4Fs Agora eu estou tirando As coisinhas As meias E depois eu vou tirar Maquiagem Tomar um banho Mas eu vou comer primeiro Porque eu estou com fominha Brinco Eu não falei de onde é Porque eu não lembro De onde ele é gente Esse brinco Olha que bonito Atrás Que ele é assim Mas eu não lembro De onde eu comprei Esse brinco Mas eu comprei Eu acho que na M Gente não tenho certeza Onde foi Mas eu acho que foi na M Eu não tenho mania De usar muito brinco comprido Porque eu acho Que fica muito Fica demais Então eu escolhi Esse pretinho Que é comprido Mas é mais delicadinho Não lembro onde eu comprei Eu acho que foi na M Não lembro Acho que foi na M É Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo Se vocês gostarem Mande para os amigos Para as amigas Comentem aqui embaixo Olha meu cabelinho Gente peguei uma chuva No cabelo Mas os cachos ficaram O Miracurl É muito bom Faz o cabelo funcionar E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Espero muito que vocês tenham gostado E se cuidem E até o próximo vídeo Tchau Tchau